Muito carinho, porque isso aqui vai ficar gravado aqui, hein? Olha só! É o primeiro show dele depois da vitória. Imagina a emoção, a alegria dele. E tá na nossa terra o Berlanda! Foi barulho, minha gente! Alô, Saulo! Vem pra cá, Saulo! Saulo Rosto! Pé direito, pé direito! É com ele, minha gente! Bate para a mão! Obrigada, Alexandre, obrigada! Olha só, pra você lembrar, na última quarta-feira, esse rapaz aqui venceu a segunda edição de Ídolos! Saulo é o novo ídolo do Brasil! E faz o primeiro show dele pra vocês aqui em Uberlândia! Vamos lá? Você tá nervoso? Imagina! Ah, eu imagino! A perna tá bamba, gente! Com vocês, ao vivo, o primeiro show depois da vitória de Ídolos. O primeiro show de Saulo Rosto! Bem-vindo! Essa é nova! Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo Que me agradava Fazendo de tudo O que eu precisava É Eu tava tão mal Mas tudo mudou Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Eu tava tão mal Eu tava sozinho E você chegou Me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo Que me agradava Fazendo de tudo Que eu precisava É Eu tava tão mal Mas tudo mudou Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Será que você vai ser A minha nova paixão Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser A minha nova paixão Com o poder de fazer Feliz o meu coração Será que você vai ser Será que você vai ser A minha nova paixão Será que você vai ser Que vai me compreender E me dar satisfação Será que você vai ser Feliz o meu coração Eu tava tão mal